Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe toda semana que na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão, que está nos acompanhando toda semana aqui na TV Assembleia. Trabalho dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores, para que você saiba realmente a importância do TCM. Acompanhe os nossos destaques de hoje do programa TCM Notícias. Tribunal de Contas dos Municípios tem novo site para agilizar atendimento das prefeituras, câmaras municipais e demandas da sociedade. Deputado Federal Lucas Vigílio tem encontro com conselheiros e procuradores para discutir a autonomia dos tribunais no Brasil. Ex-presidente Honor Cruvinel é homenageado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Membros do TCM vão participar do primeiro seminário de ouvidorias no Estado. Muito bem, você acompanhou as nossas manchetes do nosso programa TCM Notícias de hoje e nós vamos entrevistar no nosso programa a secretária de recursos do Tribunal de Contas dos Municípios, Mônica Regina Vieira, que está aqui no nosso programa. É um prazer receber, Mônica, você aqui no programa TCM Notícias para falar de um assunto extremamente importante, que é a questão de recursos. Como fazer os recursos? Quem tem direito aos recursos? Como é feito tudo isso dentro do Tribunal de Contas do Município? Como eu disse, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço muito a oportunidade. Mônica, o recurso no TCM, ele funciona mais ou menos como na justiça comum? Ou seja, a pessoa que é, ela é analisada, investigada, tem todo um processo dentro do Tribunal de Contas dos Municípios, mas funciona como a justiça comum ou há diferença? Não, tem muitas peculiaridades que no processo perante o tribunal é diferente do Poder Judiciário. E também tem algumas situações que é muito parecida com o Judiciário. O que normalmente se diferencia do processo comum? Porque o que a gente normalmente vê é que as pessoas acompanham, o telespectador acompanha, é aquilo que é feito na justiça comum, de processo na justiça comum. Mas nós estamos tratando de gestão pública, especificamente municipal. Então, isso a gente traz aqui para o nosso telespectador mostrar como funciona isso. Como funciona o recurso no âmbito da administração municipal, para que você entenda. Existem muitas diferenças? Olha, eu posso elencar algumas diferenças mais específicas, né? Que é perante o Tribunal de Contas. Uma delas é que no tribunal você não precisa estar acompanhado de advogado para protocolar o seu recurso. A parte que ficou insatisfeita, que foi atingida por uma decisão, ela mesmo pode redigir sua petição e autuar o seu recurso no tribunal. Ela não precisa obrigatoriamente estar assistida ou representada pelo advogado, como é no caso da justiça. Outra situação também é das custas processuais, das custas recursais. No tribunal você não tem o chamado preparo, que é as custas recursais. É o valor pecuniário para você entrar com o recurso. Lá no tribunal o recurso é gratuito, você não tem que pagar nada para poder autuar um recurso. Isso significa, por exemplo, um prefeito que tem as contas avaliadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e aí vai para o pleno, o processo todo é esse, de discussão nas auditorias, nas secretarias, vai para o pleno, o pleno julga. E aí é nesse momento que ele pode entrar com recurso ou desde o início de alguma decisão interna do tribunal, não especificamente do pleno? Não, ele só pode entrar com recurso da decisão final do processo dele. Durante a instrução processual existem despachos, existem decisões interlocutórias que não cabem recurso perante o tribunal, a não ser a medida cautelar, que é um acórdão do pleno, que é um incidente processual, esse cabe o agravo. Mas fora o agravo, ele só pode entrar com recurso depois da decisão final. Se suas contas foram julgadas irregulares, o senhor tem uma multa, o senhor tem um débito, aí ele vai recorrer dessa decisão. Como você disse, não necessariamente precisa-se de um advogado. Isso significa que o prefeito ou um secretário, alguém que esteja, que foi julgado, ele próprio, por iniciativa dele, ele pode fazer, ele pode entrar com recurso no TCM, que é, como nós dissemos, diferencia da justiça comum. Além do valor que tem que ser pago, não é pago no tribunal, é isso. Quer dizer, ele pode fazer, entra com recurso, ele próprio, assina ele mesmo, sem necessariamente ter um advogado. Isso mesmo. Ele mesmo pode redigir sua petição, juntar as documentações que ele entender necessário para fazer o convencimento do recurso. Ele pode, ele mesmo assina, então ele não precisa estar representado por advogado. Certo? O lógico que a gente incentiva essa prática para o gestor que tem uma condição, né, de saber quais foram as irregularidades que foram detectadas pelo tribunal, e que ele tenha condição de fazer sua defesa, porque o recurso ele é único. Então, se ele perdeu aquela oportunidade, então, se ele tiver a oportunidade de ser assistido, seja por um advogado, seja por um contador, seja até por um amigo que às vezes tem uma facilidade de escrever, né, ele pode se valer dessas situações, mas ele não precisa obrigatoriamente do advogado, como acontece no Poder Judiciário. E esse recurso, ele entra, tem-se um tempo específico para julgar um recurso de um administrador, ou ele acaba sendo mais prolongado, ou não? Como é essa questão de prazo? Inicialmente, a gente tem o prazo para interpor o recurso, né, todo recurso, ele, toda decisão, ela tem um prazo para ser recorrido. Esse prazo é do jurisdicionado, né, do gestor. Esse prazo é fixado em lei e ele tem esse prazo para poder entrar com recurso. Agora, o prazo para análise, nossa, depende muito do tipo do processo, do volume de documentos que o gestor junta. E, assim, na nossa secretaria, a gente tem uma meta de analisar os recursos em 60 dias, certo? Como o volume de recurso autuado no tribunal é muito grande, e é só a nossa secretaria que avalia esses recursos, a gente está na tentativa de bater essa meta, né, de 60 dias para fazer o julgamento. Mas essa meta é estipulada pelo tribunal, não tem nenhuma lei que fixa um tempo. E qual é a média de recursos que vocês recebem por mês lá no tribunal? Olha, por mês a gente recebe em média de 130, 150 recursos por mês. E esses recursos, a maioria é procedente, não é? Como é que é, no âmbito final do julgamento, a realidade desses recursos? Bom, a gente vem monitorando esses recursos, que é uma preocupação tanto dos conselheiros quanto dos jurisdicionados, o êxito, né, que os gestores estão alcançando com os recursos. A gente vem monitorando esses recursos desde a gestão passada, desde 2015, 16, a gente vem monitorando esses recursos. E a gente atinge uma, a gente conseguiu verificar que 40% dos recursos, em média, né, 40% dos recursos conseguem êxito. Os gestores conseguem comprovar que não praticou nenhum ato ilegal, que não praticou nenhum dano, conseguem juntar documentos, fundamentos, que conseguem reverter a situação dele, certo? Os outros 60%, obviamente, que não teve como, né, foi irregularidade mesmo, né? Antes da gente falar sobre tipo de irregularidade, eu gostaria de mostrar para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, uma homenagem que o tribunal fez ao ex-presidente Onor Cruvinel. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios prestou homenagem ao ex-presidente do órgão, Onor Cruvinel, que se aposentou em 2016. A sessão foi presidida pelo atual presidente do TCM, Joaquim de Castro, e contou com a participação dos conselheiros, procuradores e servidores. Além do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, André Azeredo, vereador Gustavo Cruvinel, filho do homenageado, entre outros familiares. Onor Cruvinel ficou à frente do Tribunal de Contas dos Municípios por três mandatos e contribuiu para o crescimento da corte. A postura equilibrada, ética e transparente foi destacada durante a solididade. Uma foto foi colocada na galeria dos presidentes do TCM. Segundo Onor Cruvinel, nos seus 40 anos de vida pública, a passagem pelo tribunal foi a mais enriquecedora. Aqui é o coroamento de um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Eu quero aqui de público agradecer de uma forma muito especial a todos os conselheiros, a todos os funcionários do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, mas quero também fazer aqui a minha homenagem, meu agradecimento ao presidente, conselheiro Joaquim de Castro, a quem eu desejo que possa fazer uma administração também muito voltada para os funcionários, muito voltada para os interesses do povo de Goiás. Eu conheço o conselheiro-presidente e sei e vou esperar que ele faça uma grande administração, muito maior do que de todas as galerias anteriores, do que de todos os outros presidentes. Muito bem, você acompanhou a reportagem de homenagem ao ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Onor Cruvinel. E você sabe, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias desta semana a secretária de Recursos, Mônica Regina Vieira. Nós estávamos falando justamente da quantidade de recursos que chegam ao tribunal, daquilo que tem procedência e daquilo que não. Os 60% que não tem procedência, normalmente, quais são as irregularidades cometidas pelos prefeitos, os administradores de uma forma geral? Então, a principal irregularidade que é detectada na prestação de contas, ela se destaca de todas as outras, em termos de quantidade, de recorrência, é a contribuição previdenciária. Os gestores que não estão pagando devidamente a contribuição previdenciária dos servidores. Isso significa que é descontado, servidor e não é repassado para o Instituto? É normalmente nisso aí? Porque alguns têm institutos próprios, outros não, né? Mas a gente avalia também se ele está pagando o INSS, né? Se não tem regime próprio, ele tem que estar vinculado ao regime geral. Normalmente, a irregularidade maior é a questão da contribuição patronal, é a contribuição que o ente tem que pagar para a previdência. Que tem por obrigação a parte dele, né? Essa parte da retenção, via de regra, ela é repassada. Existem também irregularidades nesse ponto, mas via de regra o gestor repassa a parte do servidor. O que, às vezes, ele fica em uma hora, que ele fica em dívida, é a parte patronal. E como é que o tribunal age nessa forma? Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas dos Municípios, existe até mesmo por orientação do presidente, dos conselheiros, que é de fazer um trabalho mais próximo aos juridicionados para que eles evitem erros. O tribunal, ao constatar que existem essas falhas, tem ido atrás do âmbito geral para explicar aos juridicionados onde estão acontecendo os maiores erros? Desde que quando a gente começou a monitorar essas irregularidades e constatar que a previdência era, de fato, a principal irregularidade causada pelos gestores municipais, o tribunal vem incentivando, vem fazendo cartilhas de como que ele deve fazer, se ele, por algum problema, porque, às vezes, o gestor deixa de pagar a contribuição, mas não é porque ele quer, às vezes, porque aconteceu uma situação ali no município dele que ele não teve o recurso próprio. Aí, entre pagar um remédio e entre pagar a previdência, a política pública que aquele gestor opta seria por deixar a previdência e pagar as outras coisas básicas, né? E aí, depois, ele ajusta essa previdência através de parcelamentos, através de acordos. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto importante, que é sobre recursos. E você que está aí na sua cidade, continue acompanhando o nosso programa TCM Notícias, porque, simplesmente, os administradores estão aí com seus recursos. Por isso, a gente traz procuradores, a gente traz conselheiros, traz auditores aqui no nosso programa TCM Notícias para falar com você, telespectador. No final do nosso programa, vamos deixar aí os nossos contatos. Mas, antes de ir para o intervalo, eu vou mostrar para você agora que o Tribunal de Contas dos Municípios tem um novo site. Veja. O Tribunal de Contas dos Municípios tem um novo site que foi desenvolvido pela Superintendência de Informática do órgão. Durante três meses, profissionais do TCM trabalharam em uma nova plataforma para tornar mais ágil, seguro e interativo o portal de dados e notícias. O novo sistema foi apresentado aos conselheiros, procuradores e servidores do Tribunal. Pensado e desenvolvido principalmente para dispositivos móveis, o novo portal reforça a transparência do órgão e aproxima o cidadão, as prefeituras e câmaras municipais do Tribunal de Contas dos Municípios. Com o novo site, ficou mais fácil o envio de informações, acompanhamento de processos, emissão de certidões e tirar dúvidas sobre normas e leis. Está à disposição também o programa TCM Notícias, que é veiculado toda semana na TV Assembleia e a rádio TCM, com informações de interesses dos jurisdicionados e da sociedade. O portal está muito mais transparente, a informação está apresentada de uma forma muito mais clara, muito mais organizada, e vai conferir ao trabalho da instituição e também aos interessados em consultar as informações aqui, seja do círculo social, seja do círculo jurisdicionado, muito mais facilidade, muito melhores condições de acesso. A gente tem uma ferramenta no site, que é o Vlibras, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, que a gente integrou. Você pode selecionar um texto do nosso site e fazer uma tradução dele para Libras. Ele vai fazer uma leitura do texto e vai disponibilizar a tradução desse pedaço de texto que foi selecionado para Libras. Então, o Vlibras está fazendo a tradução em Libras e todo o conteúdo do portal permite esse tipo de consulta. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe toda semana que na sua TV Assembleia a gente traz informações do tribunal para aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, cidadão que paga imposto. E é claro, quer haver sempre uma administração cada vez melhor. E é isso que a gente procura fazer, é mostrar o trabalho do TCM. Você está acompanhando o nosso programa, nós estamos falando com a secretária de controle externo da Secretaria de Recursos do TCM, Mônica Regina Vieira. Mônica, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os recursos, tipo de recursos, como a pessoa pode fazer, aquele interessado em fazer um recurso, não necessariamente ter um advogado, não precisa, mas qual a orientação que você deixaria para o telespectador, para as pessoas interessadas em acompanhar o tribunal, em ver como funciona o tribunal? Olha, como eu havia dito, 40% somente dos recursos, eles são, eles logram êxito, né? O gestor consegue, através do recurso, comprovar a boa gestão dos recursos públicos. Os 60%, que é um número considerável, né? A gente monitora também o porquê que eles não estão conseguindo êxito, e a grande parcela desses 60% é falta de instrução dos recursos. Os recursos, eles vêm peticionado, o gestor alega várias situações de fato, de direito, que aconteceu, mas ele não consegue comprovar o que ele está alegando. Então, devido a essa má instrução, essa má instrução documental dos recursos, que também é uma diferença do recurso no tribunal de contas, diferente do poder judiciário, no recurso, o gestor pode apresentar novos elementos, deve apresentar novos documentos para comprovar que, de fato, ele não cometeu aquela irregularidade. Mesmo que ele entre com recurso, durante o andamento desse processo de avaliação do recurso, ele ainda pode enviar para o tribunal aquilo que, às vezes, o tribunal não esteja concordando. Existe ainda essa possibilidade? Que o fato, na verdade, do tribunal é deixar as coisas claras, é fiscalizar, a busca da verdade. A busca da verdade real dos fatos. O que a gente quer é a verdade e é deixar de cometer qualquer injustiça contra o gestor. A regra é que o recurso já venha devidamente instruído. Então, quando o gestor autua o recurso, ele já tem que vir com toda a documentação para corroborar, para convalidar aquilo que ele está alegando. No entanto, em casos excepcionais, o conselheiro relator do recurso, ele pode autorizar de forma excepcional uma autorização de juntada. O gestor pode alegar que ele só teve acesso àquele documento naquele tempo, porque ele tem o prazo para o recurso. Então, ele consegue o documento só posterior a esse prazo. Ele vai no relator, consegue convencer, diante de argumentos fundamentados, o porquê que ele não conseguiu juntar esse documento a tempo. E via de regras, os conselheiros são bem complacentes. Porque a ideia, na verdade, que a gente percebe do Tribunal de Contas dos Municípios, lógico que a fiscalização é a punição para aquele que merece ser punido, mas também não necessariamente punir aquele que não mereça ser punido, que tenha condições de provar que não cometeu o erro, porque as consequências são enormes, né? Ele pode ficar até inelegível, pode ter problema maior para frente. Nós vamos continuar conversando com você, mas eu gostaria de mostrar uma reportagem do deputado federal Lucas Virgílio, esteve no Tribunal de Contas dos Municípios, para discutir a autonomia do órgão, dos órgãos, das cortes, em todo o país. Acompanhe. O deputado federal Lucas Virgílio, presidente da Comissão Especial que discute a PEC 302, que está na Câmara Federal, esteve reunido com conselheiros e procuradores do TCM. A proposta de emenda constitucional trata da manutenção dos tribunais de contas de todo o país e garante autonomia aos órgãos para fiscalizar as administrações públicas nos estados e municípios. De acordo com Lucas Virgílio, serão feitas audiências para debater a importância das cortes que estão fazendo um trabalho significativo de orientação. A PEC visa vedar a extinção e a criação de novos tribunais. O grande intuito dessa PEC é dar maior autonomia para os tribunais, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho tão importante para a sociedade como vem fazendo. Então, nós achamos que vamos ter uma facilidade para aprovar essa PEC, porque você dando autonomia para o órgão fiscalizador, quem tem a ganhar é a sociedade. A comissão já foi criada, eu fui eleito presidente dessa comissão especial, o deputado Goulart de São Paulo é o relator, e eu acredito que a grande contribuição que os tribunais podem dar para esse projeto é com exemplos. É, na prática, o que afeta o dia a dia das prefeituras, o que afeta o dia a dia do dinheiro público, a forma com que os prefeitos hoje enxergam os tribunais, que muitos antigamente via o tribunal como algo somente para ser repressor, e hoje enxergam o Tribunal de Contas como um aliado para a sua gestão. Então, é dessa forma que a gente vai mostrar a importância que os tribunais de contas têm para todo o país. Muito bem, você acompanhou esta reunião do deputado federal Lucas Vergílio no Tribunal de Contas dos Municípios, e como nós estamos falando de tribunal de uma forma geral, da corte em todo o país, e você sabe também que nós estamos falando com Mônica Regina Vieira, que é secretária de recursos do Tribunal de Contas dos Municípios, que, inclusive, conselheiros da ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Todo o País, que trabalham para melhorar, essa associação trabalha para melhorar os tribunais, essa associação, os conselheiros estiveram aqui, em Goiânia, fazendo uma avaliação do Tribunal de Contas dos Municípios. Você acompanhou o tempo todo, nós podemos dizer que o tribunal está no caminho, certo? Sim, Lopes. O tribunal vem evoluindo visivelmente, certo? Em vários quesitos que são avaliados pela Tricom, através do Marco de Medição de Desempenho, que é o MMD, um trabalho fantástico feito por eles, certo? Desde 2015, a gente passou pela primeira avaliação, acho que o doutor Petrônio já comentou isso numa reportagem passada, né? É feita de dois em dois anos, né? É feita de dois em dois anos. Essa avaliação da qualidade dos tribunais, como está o tribunal. E de 2015 para agora, 2017, a nossa segunda avaliação, a gente vê nitidamente o avanço do tribunal em várias áreas. Essa medição é feita de índice, até eu estou aqui para mostrar para o nosso telespectador, nosso programa TCM Notícias, daquilo que foi feito em 2015 e daquilo que os conselheiros da Atricom encontraram no Tribunal de Contas dos Municípios. Nós, inclusive, mostramos a reportagem para você em programa recente, telespectador do nosso programa TCM Notícias, da visita desses conselheiros que estiveram aqui no TCM. A gente pode mostrar aqui, Mônica, a Corrigidoria, por exemplo, em 2015, né? Ela saiu de dois pontos, né? Que é para quatro pontos, que é o nível de excelência, né? A gente tem aqui a Corrigidoria, tem a Escola de Contas, que saiu de dois para quatro também. Nós temos aqui gestão de técnica, de tecnologia de informação, que saiu de um e foi para quatro, quer dizer, buscou a excelência ao extremo. Informações estratégicas de um para quatro também. Desenvolvimento local de dois para três. Comunicação com a mídia de dois para três. Ouvidoria de dois para três. Controle interno, dois para três. Gestão de pessoas de um para três. Níveis de excelência que permaneceram com nota quatro. Aqueles que tinham em 2015 nota quatro, que continuaram agora na avaliação dos conselheiros da Atricom. De nota quatro, permaneceram com nota quatro. Composição e organização, quatro. Planejamento estratégico, também quatro. Código de ética, também quatro. Essa avaliação dos conselheiros da Atricom, que estiveram recentemente no Tribunal de Contas dos Municípios. Quer dizer, são índices importantes em 2017. Índice três, que é considerável muito satisfatório. E o índice quatro, que é a nota máxima de excelência. Isso significa que é o compromisso do Tribunal de Contas dos Municípios em melhorar. Quer dizer, daqui dois anos, eles virão novamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Esses indicadores, eles foram medidos em 2015. A gente fez um plano de ação para melhorar esses indicadores. E aí está o resultado. A gente conseguiu vários índices, que era nível um, que é o nível básico. Nível dois, que é o nível em desenvolvimento. Para o nível três, que é o nível satisfatório. E o nível quatro, que é o nível de excelência. Então, a corrigedoria nossa foi bastante estruturada, bastante atuante. A escola de contas, que abarca não só a instrução dos membros e servidores do Tribunal, mas também orienta os jurisdicionados e a sociedade. Tudo isso foi colocado em questão. Só para você ter ideia, para chegar a esses resultados, são 560 perguntas que a gente responde. A equipe da Tricom vem, como veem os conselheiros da Paraíba e do TCE do Ceará, vem e convalida essas respostas para se chegar a essas notas. Porque eles acompanham, né? Eles ficam dois dias aqui acompanhando cada departamento, cada local, para avaliar se aquilo ali está correto e tal. Com certeza. Eu gostaria de só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é interessante. E vejo que as pessoas aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, têm contribuído em uma parte aqui que eu acho que é importante, que é a comunicação com a mídia, né? Eu acho que vale a gente ressaltar, porque a gente tem uma receptividade maravilhosa aqui na Assembleia Legislativa, de todos os profissionais aqui da TV Assembleia, do presidente José Witt, que abriu as portas da Assembleia Legislativa para que a gente fizesse esse programa, que é a comunicação da mídia, que envolve esse programa e outras ações da comunicação também, subiu de dois para três, quer dizer, passou de um patamar para satisfatório. E, claro, a gente agradece cada vez mais aqui todos da TV Assembleia, porque, sem dúvida alguma, eles estão contribuindo para que a gente melhore a comunicação que seja avaliada nacionalmente. Quer dizer, isso aqui é uma avaliação nacional do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, né? Isso é muito importante. Obrigado a todos vocês aqui da TV Assembleia. E eu gostaria de mostrar agora uma reportagem para você, telespectador, num seminário que vai acontecer de ouvidoria do TCM e TCE. O TCM vai participar, mas a Assembleia também vai participar de ouvidoria, ou seja, aquele espaço direto para você, cidadão. Acompanhe na nossa reportagem. Membros do Tribunal de Contas dos Municípios vão participar do primeiro encontro goiano de ouvidorias que vai acontecer no dia 21 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do TCE em Goiânia. Um dos palestrantes será o procurador do Ministério Público de Contas, Fabrício Mota, que vai falar sobre publicidade, transparência e informação, do súdito ao cidadão. De acordo com o conselheiro Nilo Rezende, ouvidor do TCM, o evento vai contar com representantes de Goiás, do Rio Grande do Sul, e estará aberto aos jurisdicionados e sociedade organizada. As inscrições poderão ser feitas no site www.controladoria.gov.br barra seminário, sem custo para os participantes. Segundo Nilo Rezende, a ideia é fortalecer as ouvidorias para melhorar o atendimento ao cidadão. Todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, que façam suas inscrições, porque é importante a participação de todos. Eu, como ouvidor aqui deste tribunal, e que me honra muito, estivemos fazendo uma interação com o Ministério Público Institucional, com a ouvidoria do Ministério Público Institucional, com o Tribunal de Justiça, enfim. E é isso que nós temos que fazer para a nossa comunidade. Muito bem, você acompanhou a reportagem, só ressaltando o evento de ouvidoria que vai acontecer no Tribunal de Contas do Estado no dia 21 deste mês. É importante que todos participem. Os canais aí foram colocados para você acessar, entrar, fazer sua inscrição, participar. É aberto a todas as pessoas, não apenas aos prefeitos, à Câmara Municipal, aos vereadores, mas a todas as pessoas que interessam numa boa gestão. Esse seminário de ouvidoria é aberto a todas as pessoas e não paga nada para participar deste evento no Tribunal de Contas dos Municípios. E você sabe, nós agora estamos encerrando a nossa entrevista com Mônica Regina Vieira, secretária de Recursos do Tribunal de Contas dos Municípios, que falou de temas importantes aqui, né? Para você, telespectador, eu agradeço você, Mônica, por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar incentivando a população, conhecer um pouco mais o trabalho do tribunal, os próprios jurisdicionados. Agradeço a Assembleia por essa oportunidade. Para finalizar, você entende que hoje o tribunal, ele está mais transparente, mais aberto para a sociedade? Sem dúvida nenhuma. Eu estou no tribunal há 13 anos e a gente consegue ver essa evolução, certo? Tanto nos canais direto com a sociedade, como ouvidoria, corregedoria, como o acesso mesmo que a sociedade e os jurisdicionados têm no tribunal. Se você chega no tribunal, você é atendido, você é encaminhado, certo? A mídia tem um papel importantíssimo. O nosso site agora reformulado, bastante acessível, com informações tanto para o jurisdicionado quanto para a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente quer. Mônica, muito obrigado por ter participado do nosso programa TCM Notícias. E nós estamos indo embora. Claro, na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho